Fala galera, hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro pra dar os meus disparos no CT Caos. Dá uma olhada. Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador. E hoje eu tô voltando aqui num stand no Rio de Janeiro, que eu já visitei, já tem vídeo. Eu vou botar o card aí pra vocês darem uma olhada. Logo depois da época da inauguração, stand espetacular, com uma estrutura excelente, bem localizado, seguro. Tudo que a gente precisa pra fazer a nossa prática do tiro com tranquilidade. E um grande diferencial daqui, que é uma das coisas que mais cativam, tá justamente aqui na minha mão. Aqui no CT Caos, eles só usam munição original. Então você ter o prazer que eu tive, por exemplo, no Paraguai ou nos Estados Unidos, de treinar com munição original, uma munição que não vai dar pane, que você vai ter a reação real da arma em uma eventual defesa, alguma coisa do tipo. Munição novinha. Isso é impagável. Então vale muito a pena fazer o treinamento aqui. E eles estão com várias novidades que eu vou mostrar pra vocês. O stand tá em reforma. No vídeo anterior vocês vão reparar que o stand era de grama sintética. Agora eles estão trabalhando com um piso liso, padrão americano. Fica mais fácil pra catar os estojos, pra caminhar, pra fazer treinamentos em movimentação e tudo mais. Fica espetacular. Engrandece muito a qualidade do nosso treinamento. Então agora vamos lá pra dentro. Vou fazer alguns disparos com duas armas especiais, que são das armas mais procuradas aqui. Uma outra vantagem que eles têm aqui, que é muito interessante, é em relação ao acervo. Eles têm várias armas e todo tipo de munição, pra você que quiser experimentar, de repente, um calibre diferenciado, ou experimentar uma arma que você sempre teve vontade de atirar e que não tem em qualquer lugar. Então vamos lá pra dentro, que eu vou mostrar pra vocês quais são essas armas, quais são esses calibres. E, óbvio, dá os meus disparos. Vamos lá. Tô aqui dentro da área do stand agora. O stand, como eu já falei pra vocês, está sendo reformado. Ainda está em andamento, mas já são visíveis as melhorias. A questão do piso, particularmente, espetacular. É um piso que permite uma caminhada muito melhor. É mais liso, né? Mais estável. Então pra treinamento de caminhada, fica até muito mais funcional. E agora eu vou mostrar pra vocês duas armas, que são as armas, digamos, queridinhas. Os xodós daqui do stand, o pessoal mais procura. Especialmente pra um tiro de recriação ou simplesmente pra ter um contato com uma arma muito diferenciada. Uma arma que é divertida, gostosa, bonita de atirar. E a primeira é essa aqui. É o Taurus Revolver no calibre .44 Magnum. É o RT-44. Arma lindíssima. Calibre .44 Magnum. A gente já conhece aí tradicionalmente como calibre original da Desert Eagle. É o calibre mais conhecido, né? Além, é claro, do .50 AE, que a Desert Eagle também trabalha. E o .357, mas o calibre mais tradicional da Desert Eagle é o mesmo desse revólver .44 Magnum. E falando em Desert Eagle, a gente tem aqui a que o pessoal costuma brincar chamando de Baby Eagle. Ela é a Jericó, no calibre 9mm. Então uma arma sensacional. Óbvio, mesmo a fabricação, mesma a fábrica da Desert Eagle. É uma arma que eu particularmente já tive o prazer de atirar com ela. Uma arma que tem uma estabilidade impressionante. O Recurdo 9 já tem essa tradição de ser um tiro efetivo, mas um tiro muito controlado. E nela isso acaba sendo ainda mais enfatizado pelo projeto muito bem desenvolvido da arma. Então vamos lá dar os meus primeiros disparos aqui. Tanto com o revólver .44 Magnum, quanto com a Jericó. Bora! E aí ? A CIDADE NO BRASIL Que arma estável, uma arma extremamente sensacional O calibre já ajuda muito, a engenharia já ajuda muito Uma coisa que é muito interessante de se observar Muita gente não tem esse conhecimento ainda Que é o seguinte Quanto mais baixo for o cano, quanto mais próximo da mão for o cano No caso, quanto mais alinhado com o Beaver Tail ele for Mais estabilidade de recuo a arma vai dar Um cano muito alto, ele gera mais projeção Um cano mais baixo, ele gera mais sustentação Então fica um tiro muito mais equilibrado E a Jericó, deixa eu fechar A Jericó, se vocês observarem O alinhamento do cano, ele é bem aqui Quase na linha do Beaver Tail E isso deixa a arma extremamente estável Agora vamos para o revólver Vou deixar de mostrar para vocês, para vocês terem uma noção da força, da proporção Que é a diferença da munição Essa aqui é uma munição 9mm Agora vou mostrar para vocês uma 44 Magno Olha a diferença, vou botar elas bem próximas para vocês verem O contraste que é Então a partir daqui, só vendo a diferença das munições Você já imagina aí a força A gente está na moda dos joules aí, por causa do decreto Então a quantidade de joules que isso aqui gera é absurdo Então é uma arma que é muito utilizada aí Mais para a questão de ou recriação No estilo de entretenimento Ou muita gente usa como arma de backup para caça também Porque é uma arma, é um calibre Que você consegue abater animais de grande porte Então um urso Ou esse javaporco que está na moda Tem uns que são gigantescos Então você consegue abater um animal desse Com um calibre dessa magnitude aqui Vamos atirar Vamos ao passo a passo Deu para perceber a porrada que a arma dá O cano é extremamente alongado Aí volta também aquela questão que eu falei antes com vocês Em relação à altura do cano O cano dela é um cano que tem uma diferença um pouquinho maior Em relação à postura de mão Mas o calibre exagerado A força exagerada que gera Mesmo que você esteja com uma empunhadura mais firme Esperando o disparo acontecer A arma ela dá uma puxada bem forte É uma arma que acaba tendo uma recuperação lenta Então óbvio É uma arma como eu já falei É uma arma para recriação Para uso específico De repente como um backup de caça Como eu falei Mas uma arma dessa para defesa Dependendo da situação Como muita gente sonha Eu particularmente acho um negócio bem inviável E fazendo um paralelo entre ela e a Desert Eagle 44 Magnum É interessante a diferença de entrega Na Desert Eagle Como a munição Ela fica mais encapsulada Tem a questão do blowback do ferrolho Entre mais outras coisas Acaba tendo uma força de recuo um pouco maior Pelo menos foi a sensação que eu tive Mas de qualquer maneira É uma arma extremamente deliciosa de atirar É um tiro fantástico Então recomendo quem é cá Que é policiais em geral Que tenham acesso a clubes de tiro Vem aqui no CT Caos Para dar uma experimentada nela Porque é um tiro muito gostoso Vale a pena a experiência Vamos ver agora a desgraça que eu fiz ali Até que não foi tão ruim Os tiros com revólver foram bem espalhados São esses aqui Esses dois E esses três Um se perdeu Eu errei o papel E os tiros com a Jericó Estão todos aqui É um agrupamento Eu sempre gosto muito Especialmente para a defesa Que a gente não precisa muito de precisão A gente precisa acertar o local Mas não precisa ser necessariamente Um tiro dentro do outro Então para treinamento de defesa Se você estiver de repente fazendo um saque de disparo Alguma coisa do tipo Um bom parâmetro que eu gosto de usar É sempre uma mão fechada Botou uma mão fechada Cobriu os seus disparos Então é um bom parâmetro Você está com um agrupamento relativamente bom Funcional para uso de defesa Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece Dá aquele like aí Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho